A Prefeitura de Genipapo dos Vieiras recuperou 30 quilômetros de estrada vicinal que liga a cidade a várias comunidades rurais. A estrada é uma das principais vias de escoação da produção agrícola do município. Para os produtores que vivem na região, a recuperação da estrada era um sonho. Um sonho que foi realizado, nós esperávamos, 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 agora graças a Deus chegou. Está muito bom, administração do Arnob, nós não temos nada a reclamar. Oito anos de uma estrada sem ser cuidada e agora nós estamos de parabéns. A estrada é bem cuidada, boa. Muitas vezes que a gente tirava gente daqui na rede, quando não era em girito, tirando jacaré para o Genipapo, agora não, melhorou bastante. Essa festa linda e maravilhosa em termos da nossa inauguração, da nossa estrada, do povoado Valero. Para mim é um orgulho de hoje estar aqui fazendo essa festa junto com o prefeito, junto com meus colegas vereadores, com todos os meus colegas vereadores. Para mim isso é um orgulho de estar aqui hoje no nosso povoado. Quero dizer que os nossos povoados estão de parabéns, não só os povoados, mas com o nosso polo 4, porque essa estrada que hoje a gente está inaugurando não beneficia só o Genipapozeira, beneficia ou tem cidade que nem a Taipava, ou tem cidade vizinha. Então quero dizer que não é o prefeito que está de parabéns, nem eu, é o povo que está de parabéns. A inauguração simbólica da obra foi realizada no povoado Valero, a 18 quilômetros da sede do município. O prefeito Arnobio Martins, acompanhado da primeira-dama Elane Oliveira, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, cumprimentou o público e falou da satisfação em poder trabalhar na realização do sonho da comunidade. Isso é um sonho da população e é uma das promessas nossas de campanha também. A gente andou de casa em casa, o que a população mais descobrava era essa estrada, que liga a cidade até os pilões, que vai beneficiar pilões, Lagoa do Coco, Patioba, Três Lagoas, Pedra. Daqui, hoje, fazendo a inauguração, entregando a estrada, estrada que hoje estava com aproximadamente 8 anos que tinha feito uma recuperação. Dá para você ter uma ideia de como se encontrava essa estrada e hoje como se encontra. É uma satisfação imensa, é um prazer grande que a gente tem no coração de hoje estar entregando essa estrada à população. Prefeitura de Genipapo dos Vieiras, Governo Municipal, junto com você e Secretaria de Obras, construindo o futuro.